E aí galera, tudo bom com vocês? Então, como prometido, eu vim fazer o review da minha Barbie e da Taffy Que é a cachorrinha dela que faz cocô Então vamos lá Essa daqui é a Barbie, ó Ela é super fofa e linda Aqui, com esse look Só que a mais importante aqui é a Taffy É a Teffy A mão da Barbie já é própria pra segurar a coleirinha, a guia da Teffy Então vamos começar a brincadeira Primeiramente eu queria mostrar pra vocês o que que vem Vem a Teffy, a Barbie O recolhedor de cocô, que é esse rosinha O lixinho Uma vasilhinha super fofa, rosa de coração Cinco ossinhos Desses bem pequenininhos Uma maletinha de ossinho Eu coloquei os cocôzinhos pra não sumir E cinco cocôzinhos Desses daqui A primeira coisa que você vai fazer quando você vai começar a brincar É colocar os cocôzinhos Aqui nesse bolsinho da Teffy Nesse buraquinho Então vamos lá São cinco cocôzinhos, como eu falei E agora a gente vai começar de verdade a brincadeira Quando a gente aperta aqui Ela abre a boquinha e pisca o olho Tá, agora a gente vai dar uma raçãzinha pra ela Uma raçãzinha não A gente coloca bem E faz ela engolir Quando fazer esse barulhinho É porque ela engoliu Agora que eu já dei os cinco cocôzinhos pra ela E ela está bem satisfeita Ela vai fazer as suas necessidades Você vai abaixar a rabinha Teffy, não acredito que você fez cocô bem na casa daquele vizinho chato Agora eu vou ter que recolher Nem adianta fazer essa carinha, Teffy Então gente, vocês vão pegar esse coraçãozinho aqui Tá? E trazer ele pra cima Quando você traz ele pra cima Aqui abre Agora que a Barbie já limpou o servicinho que a Teffy fez Ela vai continuar no seu passeio E agora pessoal Vocês sabem onde vai parar o meu ossinho? Bom gente O ossinho da Teffy Nesse bolsinho Quando você abre Cai todos os ossinhos Gostaram? Então clique em gostei pra ajudar na divulgação do vídeo Comenta aí embaixo o que você achou de nós dois E se inscrevam Beijão Beijinhos da Teffy Tchau Barbie me dá mais assim Tá bom Teffy Tchau gente Tchau 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 Tchau